Antes de começar a resenha de hoje, aquele recado básico para os membros, porque amanhã, quinta-feira, dia 13 de julho, tem a live dos membros do mês, em que eu vou sortear a camisa, a caneca e luvas do sexto round também, além de bater aquele papo de mais de uma hora livre, franco e jocoso com os membros do canal. Então, se você é membro do canal Restaurant All American, marca aí na sua agenda, amanhã, dia 13, 8h05 da noite, live dos membros. Beleza? Vamos para a resenha. Charles Dubronx e seu empresário barra treinador Diego Lima estiveram em Las Vegas no último fim de semana para participar do UFC 290, as festividades da Semana Internacional da Luta e também bater um papo com a chefia sobre a próxima rodada. Na sequência, ele deu várias entrevistas já com o discurso sobre o futuro alinhado. Abre ações, por exemplo, ao que disse a emissora canadense TSN. A luta em outubro para mim não serve. É pouco tempo de treino para se preparar. Quero lutar em novembro ou dezembro. Vamos esperar. De repente, aparece uma superluta. Vamos esperar. Em outras palavras, o Charles está basicamente dizendo que não vai a Abu Dhabi fazer a revanche com o Islam Mahashev no dia 21 de outubro. Está, então, abrindo mão do Tyroshot imediato, do qual ele teria direito, por ser o número 1 do ranking e por ter implodido o BNU Dariush em junho. E sim, está passando a bola adiante, porque a chance do Dana White tirar o Mahashev de Abu Dhabi só porque o Charles quer outra data é zeta. Se estiverem na dúvida, deixe o Javier Mendes, treinador do Russo, explicar melhor. Abre aspas. O Oliveira disse que quer lutar em novembro ou dezembro. Bem, ele não decide quando luta pelo título. O UFC decide isso. O Islam vai lutar no dia 21 de outubro porque eles precisam dele para Abu Dhabi. É muito simples. O Islam, na posição de único campeão muçulmano do UFC, só não luta em Abu Dhabi se estiver machucado. Não há qualquer hipótese de realocarem o cara. O lance é que, com essa negativa do Charles e o Volkanovski em vias de fazer cirurgia na mão, as opções para o campeão dos leves ficaram escassas. Porque se o australiano não se recuperar a tempo, ou terão que torcer para o vencedor de Dustin Poirier versus Justin Gaeth estar fisicamente apto, ou o Dana White vai ter que ficar criativo e talvez promover Leon Edwards versus Islam Mahashev pelo cinturão até 77 quilos. Uma vez que o próprio inglês já adiantou que vai lutar nesse card. Enfim, essa resenha aqui não é para debater a situação do russo, e sim a de Charles do Bronx. Ele está acertando ao abrir mão do tiroshot ou está fazendo uma cagada federal? Em primeiro lugar, me chamou um pouco a atenção o discurso. Charles, como vocês acabaram de ouvir, disse que não daria tempo de se preparar para outubro, mas que novembro e dezembro estariam ok. Bom, para o dia 21 de outubro, a partir de hoje, faltam 3 meses e 21 dias. Ou seja, dá um campe completo e ainda sobra tempo. Pelo que me consta, o Charles não está tratando de nenhuma lesão séria, então achei um pouco estranho esse papo. Até porque o pay-per-view de novembro, com o John Jones versus Steve Miotic, é no dia 11, 20 dias depois. Não é muito tempo a mais. Na minha leitura, o que fica claro é o Charles está dizendo não para Abu Dhabi, e não para o Islam Mahashev. Só que, claro, pega muito mal fechar as portas publicamente para um mercado, uma cidade tão importante. Então fica mais suave botar na conta do tempo de preparo. Até porque, pelo acordo que o UFC tem com os Emirados Árabes Unidos de fazer um grande pay-per-view lá por ano, e pela importância que o Islam tem para a região, se o cara faz, em média, duas lutas por ano, pelo menos uma delas vai ser por lá. Então, no futuro, Charles pode muito bem se encontrar numa sinuca do tipo, ou vai para Abu Dhabi, ou não disputa nunca mais o cinturão dos leves. Mas vamos lá, de novo a pergunta. O Charles mandou bem ou mandou mal de adotar essa estratégia? É claro que o risco é tremendo. Nesse esporte, geralmente, vale mais um na mão do que dois voando. E ele corre certo risco de acabar indo por outro caminho e nunca mais disputar o cinturão. Mas considerando que o Charles já foi campeão mundial, não é mais um desconhecido, e nem precisa de cada bolsa para pagar as contas de casa, pelo contrário, é um dos atletas mais populares do esporte, já fez bolsas milionárias e tem uma penca de patrocínios. A essa altura do campeonato, esperar aquele momento oportuno que só passa uma vez na vida, sentar em cima de toda uma carreira construída, pode ser muito angustiante, mas pode trazer uma oportunidade ainda melhor. Quando falo sobre esse jogo da espera, sempre cito o Nate Dias e o Kobe Covington, que fazem uma luta por ano, às vezes nem isso, e estão sempre na bocada. Pessoal, no passado o Charles não podia fazer isso, o UFC simplesmente esqueceria dele, mas hoje tem um público global maior do que o Nate e maior do que o Covington. Pode se dar o luxo dessa manobra. Ah, Renato, mas esperar pelo quê? O que pode ser melhor do que disputar o cinturão dos leves e ter a chance de voltar a ser campeão? Três coisas. Um, lutar pelo cinturão dos leves em território neutro, em qualquer lugar do mundo que não seja o Oriente Médio, onde ele não terá que lutar de manhã cedo, fuso horário complicadíssimo, clima selva, ter 100% da torcida contra, e se quiser performar bem, ter que ir lá morar pelo menos um mês, um mês e meio, até dois meses antes pra se adaptar. Segunda oportunidade melhor, Conor McGregor, que já tá espanando, dizendo nos bastidores que não quer mais lutar com o Michael Chandler. Uma luta em janeiro ou fevereiro com o irlandês traria a maior bolsa da sua carreira e uma vitória, claro, mais notoriedade e oportunidade do que nunca. Terceira opção melhor do que lutar em outubro em Abu Dhabi, disputar o cinturão dos leves contra aquele que batera Islã Mahashev em outubro. Seja o Volkanovski, seja o vencedor de Poirier versus Gates. Agora, o Charles precisa ser firme, bater o pé e só aceitar uma dessas duas. Ou a rodada seguinte do cinturão, no primeiro semestre de 2024, ou Conor McGregor, nada mais. Qualquer outra coisa, aí é atraso de vida. É melhor ir pra Abu Dhabi agora em outubro. Se o UFC for lá empurrar um Rafael Fizev da vida, a resposta tem que estar na ponta da língua. É não. Pode dar errado? Pode. Vai que o McGregor continua com o Chandler, o Volkanovski vence o Mahashev e decidem fazer a trilogia imediata, entra uma lesão aí no meio. É verdade que já vimos muita gente perdendo o bonde da história em situação parecida. O meu ponto é que o Charles tem capital histórico, currículo e popularidade pra fazer esse tipo de aposta arriscada. E vocês sabem, quanto mais risco, mais retorno. O tempo de fazer favores e aceitar tudo o que a empresa quer sem questionamento passou. Agora só resta torcer pra sorte sorrir a seu favor. Mas claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse não do Charles do Bronx para Abu Dhabi e não para Islam Mahashev? O que vocês acham dele sentar, esperar até os raios de sol baterem na janela dele e não ir de novo pra um lugar que já gerou todo um trauma da última vez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam nesse humilde, mas belo canal pra não perder nenhuma resenha. Se você for membro, bota aí na sua agenda que amanhã 8h05 tem a live dos membros ao vivo e não percam, claro, a última resenha do canal que foi sobre Francis Ngannou que venceu o Dana White no apagar das luzes. Pra entender tudo, você clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.